Encontrando ordem no caos Encontrar ordem no caos é um desafio comum em muitos aspectos da vida, incluindo organização pessoal, gestão de projetos e até mesmo a resolução de problemas complexos. O caos pode se manifestar como desorganização, sobrecarga de trabalho ou situações difíceis de se resolver. A chave para encontrar ordem no caos é estabelecer uma estrutura eficaz e um processo sistemático. Isso pode incluir criar listas de tarefas, usar ferramentas de gerenciamento de projetos ou desenvolver um plano de ação. Ao estabelecer uma estrutura, é possível dividir o trabalho em etapas gerenciáveis, o que ajuda a manter o foco e evitar a sensação de sobrecarga. Além disso, é importante ter uma mentalidade positiva e aberta a mudanças. Encontrar ordem no caos pode requerer ajustes e adaptações, e é importante estar disposto a mudar de abordagem se o método original não estiver funcionando. Outra estratégia útil para encontrar ordem no caos é se concentrar em soluções em vez de problemas. Em vez de se concentrar nas coisas que estão dando errado, é importante enfocar as soluções possíveis e encontrar maneiras de superar os obstáculos. Finalmente, é importante ter paciência e perseverança. Encontrar ordem no caos pode ser um processo lento e desafiador, mas com determinação e persistência, é possível alcançar o sucesso. Em resumo, encontrar ordem no caos é um desafio comum, mas é possível superá-lo estabelecendo uma estrutura eficaz, tendo uma mentalidade positiva, se concentrando em soluções e sendo paciente e perseverante. Ao seguir essas estratégias, é possível transformar o caos em ordem e alcançar o sucesso.